Oh beijo, mandar aqui especial ao Marconi de Porto Belo e a todo cigano Mandar também meu amigo careca cigano, curta essa paixão meu irmão Ontem eu fui na casa onde ela morava E no terreiro me bateu a solidão Quando eu vi a tabela desabada Suas paredes todas caídas no chão Quando eu vi a tabela desabada Suas paredes todas caídas no chão E de repente fui no quarto onde ela dormia Eu não sabia o tempo que ela me amava E o meu nome dentro de um coração Em um tijolo da tabela desabada E o meu nome dentro de um coração Em um tijolo da tabela desabada Ontem eu fui na casa onde ela morava E no terreiro me bateu a solidão Quando eu vi a tabela desabada Suas paredes todas caídas no chão Quando eu vi a tabela desabada Suas paredes todas caídas no chão E de repente fui no quarto onde ela dormia Eu não sabia o tempo que ela me amava E o meu nome dentro de um coração Em um tijolo da tabela desabada E o meu nome dentro de um coração Em um tijolo da tabela desabada Linda demais, meu chão!